Música Nesse vídeo eu vou executar o solo do final da música New Day Will Rise Do projeto do guitarista da Burning Hell, do meu amigo Geraldo Aita Que foi lançado em 2009 Tá aqui o CD, ó Música 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 Agora vou executar o solo em versão lenta, porém os slides eu vou tocar um pouquinho mais rápido devido a dificuldade de execução. Música 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 Música